Eu gostaria, para iniciar a conversa, que a Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil, tendo em vista a edição da súmula 33 do Supremo Tribunal Federal, a súmula tratou do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, onde só beneficiou aqueles que exercem a função em condições prejudiciais à saúde e à integridade física, deixando de fora os mais de 26 mil oficiais de justiça do Brasil que exercem as suas atividades com risco de vida, pois a maioria dos oficiais de justiça, que recebem o adicional de risco de vida, sem isso excluir que ele ainda faz jus aos adicionais de insalubridade e penosidade, viu, senador Paulo Baim? Porque os oficiais de justiça, nós cumprimos as nossas funções em ambientes insalubres, quando a gente cumpre as ordens judiciais nos presídios, nos manicômios, nos hospitais. Esse é o dia a dia dos oficiais de justiça no Brasil. E fazemos jus também ao adicional de penosidade, tendo em vista que o exercício dessa nobre função, pela repercussão na vida das pessoas, tem trazido um comprometimento da nossa saúde física e psicológica. E eu quero dizer para você, senador Paulo Baim, que exercer a função de oficial de justiça no Brasil é cumprir pena. Não é trabalho, é cumprir pena. Por que isso? Além de estarmos sujeitos a todos esses adicionais, insalubridade, penosidade, periculosidade, somos obrigados a trabalhar com o veículo próprio, com assédio moral por parte dos juízes, por parte dos tribunais, aonde, além de colocarmos em risco a nossa saúde física, emocional e psicológica, temos que colocar à disposição dos tribunais o nosso próprio salário para arcar com a diligência. E isso aí são motivos muito mais fortes, no sentido de que a súmula seja ampliada a sua eficácia para abranger o risco de vida que tanto tem provocado prejuízo aos oficiais de justiça. Por esse motivo, no dia 30 de junho do mês passado, a FOGEBRA, através de um procedimento, o 30-23 de 2014, protocolamos um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o alcance dessa súmula 33 fosse ampliado para que fosse incluído nessa súmula o inciso 2, que trata da atividade de risco para os oficiais de justiça. Eu quero passar para o senador, Paulo Paim, o ofício da FOGEBRA, Paulo Paim, com um estudo que foi feito em Minas Gerais, numa defesa de mestrado, tratando das condições psicológicas e da saúde mental dos oficiais de justiça. E fazemos também um pedido para a Vossa Excelência, no sentido de que o Poder Legislativo Federal, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, nos ajudasse nessa questão. Se houver algum PL, algum projeto de lei que trate da aposentadoria especial dos servidores públicos, que os oficiais de justiça sejam incluídos nesse PL. E se houver um PL por parte dessa Casa ou da Câmara, que os oficiais de justiça sejam incluídos. Porque o que não faltam, senador, são motivos para isso. E nesse protocolo que eu passei para a Vossa Excelência, nós temos um laudo pericial feito pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 92, onde o perito concluiu que o oficial de justiça está exercendo sua função em ambientes penosos e insalubres, fazendo jus à periculosidade e à insalubridade. Isso em 92, Paulo Paim. Agora, com a Lei de 2011, conseguimos incluir os oficiais de justiça também e passaram a receber o adicional de risco de vida. E passo para a Vossa Excelência também um estudo sobre os afastamentos médicos no período de 2009 a 2012, no Estado de Minas Gerais. Eu gostaria que a Vossa Excelência depois desse uma lida com calma, para que a Vossa Excelência pudesse perceber o quanto a atividade de oficial de justiça é perigosa e atua de uma forma negativa na saúde física, mental e psicológica desse trabalhador, desse agente público que materializa as ordens judiciais desse Brasil afora, Excelência. Então, se Vossa Excelência verificar, são vários tipos de doenças, vários tipos de transtornos para esse trabalhador, levando a ele a se afastar das suas atividades laborais por um período muito grande na sua vida útil. Obrigado. Problemas que têm gerado o suicídio entre os companheiros, o uso de drogas, o vício em bebida alcoólica, sem contar com os problemas na coluna e nos joelhos, tendo em vista que os oficiais de justiça são as pernas do Poder Judiciário. E temos também uma coisa para agravar a situação, senador, dos colegas que são pressionados e assediados, tendo que usar o veículo próprio e, para não terem mais prejuízo no bolso, têm feito uso de motos. E temos colegas da Oficial de Justiça que hoje estão estéreis, não podem ter filhos mais, tendo em vista o uso diário de motocicletas, rodando 300, 400 quilômetros para cumprir uma diligência. E o fato de estar ali em contato, em cima da motocicleta, afetou a sua função reprodutiva. Sem contar com os problemas na coluna, tendo em vista passar horas e horas em cima de uma motocicleta, afetando a sua coluna e provocando também ler nos movimentos repetitivos. Então, a FOGEB está aqui para denunciar essa situação e pedir à Vossa Excelência e ao Congresso Nacional que intercedesse pelo Oficialato Judicial do Brasil, que vem sofrendo de forma desumana, porque os tribunais, senador, não têm dado atenção àquele princípio que fala da dignidade da pessoa humana. É um princípio constitucional onde todo o ordenamento jurídico, todos os órgãos, todas as autoridades deverão ter atenção especial a esse princípio da dignidade humana. E nós temos isso, deputado e senador, não vou alongar muito para poder não... que os tribunais têm... Nós temos diversos para falar e temos que ter... Têm desrespeitado esse princípio. Se cada um ficar em dez minutos, me ajuda no encaminhamento. Porque é inadmissível que as ordens judiciais nesse Brasil sejam cumpridas, senador, à custa da saúde física, emocional e psicológica dos oficiais de justiça do Brasil. Então, gostaria muito que Vossa Excelência intercedesse, junto com o Congresso Nacional, para que pudéssemos amenizar essa situação e nos ajudasse para que essa suma vinculante 33 fosse ampliada de forma a abranger os oficiais de justiça do Brasil inteiro. E, para terminar, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, aos parlamentares aqui presentes, em especial à senadora Ana Rita do Espírito Santo. E gostaria, Excelência, para terminar, fazer duas perguntas. Estamos regidos pela Constituição Cidadã de 88 ou pelo Poder Judiciário? É o Poder Legislativo o órgão constitucional para legislar e criar o direito nesse Brasil Brasil ou é o Poder Judiciário? Muito obrigado. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.